Conta full no Brawl Stars, totalmente full com todos os Brawlers, no nível máximo e com Star Power Imagina tudo isso? Você ia gostar de ter uma conta full? Então se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, você já imaginou ter uma conta full no jogo que você curte? Sim, imagina que loucura, mano É, o Brawl Stars é a primeira, primeiro tipo de jogo que eu vou ter uma conta full, galera E aí eu quero saber de vocês o que vocês acham de ter uma conta full Vocês gostariam de ganhar uma conta full do Brawl Stars, totalmente full? Fica ligado, fica ligado, é o seguinte galera Bom, não esqueça, eu tô fazendo live todos os dias lá no Facebook Distribuindo gift card todos os dias, todos os dias Então não vacila, mano, vai pra lá Hoje tem live lá, com certeza Então não fica fora dessa, tem gift cards O link tá aqui na descrição, rapaziada Bom, é o seguinte, manos, bora lá então Deixa eu mostrar pra vocês o que acontece, manos Bom, eu tô aqui com a minha conta Eu tenho 21.600 de ouro, é muito ouro Tem ticket, bastante ticket também Tá top, tem alguns baús que eu tô guardando pro Call também Quem aí quer o grande Brawler novo, o Call? Quando chegar no Brawl Stars, né cara? Eu tô na expectativa, tô esperando e quando vier eu quero com certeza já pegar ele de cara Bom, eu tô falando aí de conta full, conta full Bom, vamos dar uma olhada na minha conta Eu tenho aqui os Brawlers, tá aqui ó, como raridade crescente Mais troféus Tem aqui também menos troféus Tem até uns Brawlers ainda que tem pouco troféu E aqui subindo de classe Os que tão próximos de subir de classe também E tem aí os de nível de poder E aí por aqui a gente vai poder ver o nível dessa conta que eu tô Que é a conta principal do canal Bruno Clash Tá aqui ó Por enquanto tudo com Star Power, Star Power, Nível Máximo, Star Power Nível Máximo, Star Power Todos, todos, todos Menos um Brawler Um Brawler O Eugênio O mais novo Brawler aí do Brawl Stars O Eugênio ainda não tá full Na verdade ele tá full Tá poder nível 9 que é o máximo que a gente consegue colocar com ouro E aí precisa da Star Power A Star Power dele é o Sopro Mágico Sopro Mágico você restaura 200 de saúde por segundo Dos aliados próximos Naquele range né em volta dele Era 100 Aumentaram pra 200 né Era uma bufada aí muito top Ah Bruno mas você falou que a sua conta era full Calma Porque hoje acessando a loja Eu vejo essa belezinha aqui rapaziada Primeiro de tudo vamos pegar esse ouro aqui Que ouro sempre é bom né Sempre é de grátis então é ótimo E aí eu tenho aqui a possibilidade de comprar 2 mil de ouro Comprar Star Power Sopro Mágico Do nosso amigo Grande amigo Eugênio O único Brawler que eu não tinha A Star Power Apareceu na loja Então agora A minha conta vai se tornar full Vamos lá então Vamos comprar aqui agora O último Star Power do jogo Pra esta conta Por enquanto O Star Power Do Sopro Mágico Muito bacana galera Muito bacana mesmo É isso conseguimos Então Pra A gente poder testar um pouco aí Eu vou com o Eugênio Vamos jogar com o Eugênio Em alguns modos aí Vamos ver o que vai dar Eu estou com 9408 troféus Não é nada pouco Consegui bastante troféu aí Nas últimas lives Jogando o novo modo Aliás Quem quer subir nele É a melhor coisa do mundo Pegou a composição certa Tá com os brothers na cal Meu amigo É só Bió Rapidão 3 horas de live Você faz aí 200 troféus Tranquilamente Tranquilamente Bom Vamos lá então Eugênio Com o nível Top O Star Power E pra testar ela A gente precisa ir No modo cooperativo E não No combate Então Bora lá Vamos ver o que vai dar bom E a gente volta A se encaixar a partida Vamos lá então Chegou a hora do jogo Vamos tentar Aquelas puxadas lindas Temos um Spike Uma Pan Então a gente tem que ficar ligado aqui A gente tem que ficar ligado aqui Vamos dar aquele dano aqui Pra poder já Bater ali no meio E tentar ajudar Nossos brothers Com a nossa Star Power Nova Star Power Da minha conta aqui Hum Tomou um ali O primo tomou um ali Que eu não gostei Eu preciso pegar minha ult Eu preciso pegar minha ult ali Pra poder ajudar a rapaziada Vamos puxar aqui Ai nossa Passou direto Passou direto Eu preciso pelo menos puxar né Porque senão Não adianta Olha Quase levei ali o Spike Quase levei o Spike Quase foi o Spike Que precisamos pegar a nossa ult ali de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Nossa Mas meu primo ali Tá indo muito sem noção Que é isso mano Pera primo Pera primo Vamos puxar ali Caramba Cara Não acredito que eu tô Tô puxando E não tá vindo Não tá vindo Não tô acertando não Ai meu Deus Vamos lá Eu tenho fé que a puxada vai funcionar A puxada vai funcionar Vamos puxar Vamos puxar Mano do céu Eu tô vesgo Ou tá acontecendo alguma coisa Meu Deus Vamos lá Vamos destruir ali Beleza Vamos lá Vamos lá Bateu 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 Boa Ai mas não tem mais ninguém lá pra pegar Ai meu Deus do céu Viu Ai meu Deus do céu Tá faltando dano ali Vamos lá Vamos lá que vai dar bom Eu vou puxar E vai salvar o jogo Porque aqui é assim né Tipo Uma puxada bem dada Aqui eu posso salvar o game né Então é mais ou menos assim Ó Agora aqui Tá precisando de alguém Tá precisando de alguém Vamos lá Isso Ó lá viu Deu bom Deu bom Agora é só fechar ali o jogo hein Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui O que a gente consegue ajudar Nosso brother Matamos ali Beleza Matamos ali Show de bola Vamos puxar aqui agora Pra matar ele mano Meu Deus Deu bom Pelo menos uma puxada ali Funcionou né mano Caraca Ó Puxei a torreta dele É muito top mano Ele ia mal Eu puxar ele E aí os manos mataram o cara E acabei puxando a torreta dele mano Muito top É isso aí Bora lá Outra partida aqui Vamos ver o que vai rolar Agora temos ali ó Um Uma Nita E também um Nosso queridíssimo Bo Ali O Bozinho O Bo tá zique hein O Bo tá forte demais Vamos ver como que tá ali Tem que ficar ligado se ninguém pula lá Porque mano Os caras tão pulando Tão aproveitando pra matar ali ó Opa 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 Agora é hora Agora é hora Boa Matamos ali Ficar ligado aqui pra sair de perto Sai de perto de mim Pelo amor Sai de perto de mim Vamos lá Vou ficar aqui atrás Vamos ver se a gente consegue Puxar alguém Tem que ficar ligado ali ó Que os caras tão pulando Os caras tão pulando Ó Pularam 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 Ó Pularam Ó lá viu Tem cara lá ó Tem cara ali Tem cara ali Só vou ficar de olho ali ó Opa Ai morri mano Morri ali atrás Sai 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 Não Não Mano Não Peguei 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 Puxei Boa Peguei Puxei Na hora certa Mano Puxei E tomei todas as gemas Mano Deu muito bom Deu muito bom Ó O cara dele Tá ali joga muito bem Joga muito bem Gostei Vamos ver ali Ele Ele indo pra cima Ó Tem que ficar ligado que os caras pulam lá Mano Os caras pulam ali ó Tô falando Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Mas tá bom Deu bom Deu bom Deu bom Vamos lá Vamos ficar ligadão ali Dando dano ali de leve De leve ali de leve Boa Ficar esperto aqui Opa Não dá nem pra pegar lá Porque mano Boa boa Agora deu Agora deu Ai 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 Não dá pra pegar não Não dá pra pegar não Pega ali Pega aí Boa Boa Tá bom Tá bom Por enquanto tá tudo funcionando Tá tudo funcionando Aí boa Danãozinho ali de leve Danãozinho de leve Acabamos com aquela Retona ali Chatíssima Muito bom Muito bom Deixa eu ver aqui O que dá pra fazer Por enquanto tá indo Por enquanto tá indo Vamos lá Isso Perfeito Olha Tentei puxar a Nita ali Mas saí na hora certa Né meu amigo Porque mano 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 Agora vai Agora vai Agora vai Boa 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 Fecha 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 Ai mano Do céu Quase hein Quase Mas estamos bem Estamos bem 10-10 10-10 Tem que pegar ali Não pode Não pode vacilar não Não pode vacilar não Vamos lá Puxamos ali Nossa Foi bem Foi bem Foi bem Foi bem Nossa Foi perfeito Mano Vacila Vacila Sai fora Sai fora Sai fora Moleque Aí sim Gostei Agora sim Agora sim Vamos lá Então Fica ligeiro Que dá pra defender Com essa 7 Porque o cara Que precisa ser defendido É o de 14 Que tava pulando Ali naquele momento E deu muito bom A minha conta Full Deu muito bom Eu quero saber de vocês O que vocês acham Vocês gostariam de ganhar Uma conta Totalmente full É meus amigos Fiquem ligados Porque eu posso dar gemas Pra poder realizar Esse seu sonho Eu tô pensando em fazer Um sorteio De gemas Que daria pra você conseguir Maximizar Uma conta Do zero Então é isso Fiquem ligados aí Fiquem ligados aí Porque pode acontecer Se você gostou da ideia Deixa o seu like aqui Se inscreve no canal Porque pode acontecer E é claro Comenta aí O que você acha De ter uma conta full Pode ser você o próximo Então é isso Que eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Muito obrigado Um abraço Fui